Música Entra! Opa, boa tarde! Eu vou procurar o Sr. Juliano Mota Boa tarde, sou eu? Boa tarde, Sr. Juliano, eu sou fiscal da Prefeitura Sim, pois não? Bom, eu venho averiguar algumas irregularidades aqui na obra Mas que irregularidades? Bom, Sr. Juliano Mota, vou ser bem breve com o Sr. Eu sou especialista em irregularidades da Prefeitura Bom, eu conseguiria olhar aqui o seu piso e achar irregularidades até no seu alinhamento Tanto da cor da sua parede, como a escura que você fez do teto, como o seu próprio fogão Mas, eu estou aqui para te fazer duas propostas Uma proposta da Prefeitura, que eu te deixo aqui você ver, você paga as suas penalidades E eu posso te fazer uma proposta mais amigável Qual a proposta? Hum, a sua penalidade é de 50 mil reais 50 mil reais Você só pode estar de brincadeira Mas eu posso te fazer uma proposta mais amigável Você me dá 10% e eu consigo arquivar o seu protocolo Mas também, caso contrário, posso deixar ele aqui com você, você pode ver melhor o que você quiser Tá bom Ok Agora eu posso pelo menos saber seu nome antes? Para saber que você não vai voltar aqui amanhã? Claro, muito prazer Ana Eu posso ver a hora que eu quiser, seu Julio Porque eu sou uma pessoa que cumpre as regras E opresso pelo bom Vivência pela boa, vivência pela comodidade Você não sabe o que você está falando, Ana Eu investi cada centavo que eu tinha aqui nesse lugar Todas as minhas economias estão nesse lugar Eu não estou vendo nenhuma irregularidade no chão Até porque o chão já está pronto Está absolutamente reto O teto está totalmente normal É um teto Eu não entendo Eu posso deixar aqui com você, se você quiser Eu tenho uma contra-proposta para você O que você acha de amanhã eu separar a minha melhor mesa da inauguração para você? Nanã, eu preparo a minha melhor paella Eu pego o meu melhor vinho Você parou a minha melhor mesa da manhã na inauguração Vem conhecer meu restaurante Você traz quem você quiser Para você poder conhecer o meu estabelecimento Para você entender do que eu estou te falando Eu não tenho companhia E se eu for sua companhia? Ah, não Vem jantar, amigo Eu preparo a minha paella Eu preparo um vinho para a gente Vem depois às 11h30 O salão vai estar mais tranquilo Está difícil Obrigado A gente se conhece um pouco melhor A gente se conhece um pouco melhor Você vai entender o porquê que eu construí tudo isso Vou deixar meu número de telefone para você Você me liga Me repede de uma hora que eu conheci Eu posso te esperar, mãe Você me liga Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau, tchau.